Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso para a infância do BBB22 Marisa aponta comportamento de Marisa da Casa de Vidro e Tiago Brabanel diz Comigo foi assim Brothers conversam no quarto sobre os candidatos a entrar no Big Brother Brasil Tiago Brabanel chega ao carro, tudo ouvido e agora conversa com Bárbara, Marisa e Jade Os brothers falam sobre Marisa e Gustavo, integrantes da Casa de Vidro do BBB22 Achei que ela estava conversando com algumas pessoas um pouco assim, sabe? Tipo, não dando tanta boba, opina aí, Maís Comigo achei que ela foi assim, diz Tiago Maís discorda e explica Não, a Marisa é muito expressiva, principalmente com o olhar E eu percebi que algumas pessoas quando chegavam nela, ela ficava um pouco assim Teve umas três pessoas que eu ouvi Maís continua, ela ficou tipo não dando tanta boba para o assunto, para a conversa Eu percebi isso de algumas pessoas Já te pergunta com quem Maís acha que Marisa ficou assim Mas Maís desconversa E aí pessoal, será que Maís está ficando com medo Da Marisa falar alguma coisa aí para Jade, para Jade ficar atenta? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos que vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí